Música Você acompanhou na semana passada no nosso programa Empreender que muitos jovens tem começado o seu primeiro negócio com a fotografia. Hoje nós estamos aqui numa escola de fotografia para conversar com um fotógrafo muito conhecido, não somente na nossa região, mas em todo o Paraná, o Wilson Vieira. Tudo bem? Tudo bem, Wilson. E fale como começou essa paixão pela fotografia e como se transformou no seu negócio? Bom, eu já atuo com fotografia há quase 15 anos e principalmente porque eu já estava inserido num mercado que demandava esse tipo de serviço. Eu vi isso como uma oportunidade e fui aprender a fotografar. Mas não é só fotografia, também vídeo. É, um outro negócio que a gente já atuava e atua até hoje, quase duas décadas, é a produção de vídeo. Somos uma empresa referência hoje no mercado do norte do Paraná, principalmente na produção de material institucional para empresas, para corporações. E vocês já lançaram livros ligados à fotografia? É, existe uma parceria entre o nosso trabalho e a Rádio CBN e nós já estamos com quatro projetos, três voltados a vídeos, melhor dizer, a livros institucionais de Londrina e um que é um projeto que foi iniciado por um fotógrafo e eu encerrei, que é um projeto sobre o Rio Tibagi. E tem participação também da CODEL? A CODEL, ela foi uma parceira nesse projeto, uma vez que os três livros, eles retratam a cidade de Londrina, eles são voltados para o mercado corporativo, para atrair novos negócios, para pessoas que vão fazer intercâmbio fora do Brasil e precisam conhecer um pouco da cidade. Ele traz versão portuguesa e inglês e esse é o objetivo, divulgar Londrina. E qual é o seu estilo, tanto de foto como de vídeo? Você faz um autor, retrato, é isso? Eu comecei, na verdade, com a fotografia social, 15 anos trabalhando com fotografia de casamento, aniversário, enfim, tudo que envolve fotografia social, mas nos últimos quatro anos eu passei a ter um projeto autoral voltado à cidade de Londrina com fotografia documental, que é registrar o cotidiano da cidade, mas também a fotografia comercial, aquela que gera um banco de imagens e gera demanda também para construtoras, imobiliários ou qualquer pessoa que precise de uma foto da cidade. Hoje nós vivemos um boom na internet, redes sociais e o vídeo e a fotografia é muito importante. Quais são as dicas que você dá para aquele que está iniciando o seu negócio nesta área? Bom, primeiramente, que eu acho que você já acabou de identificar, a própria internet já é uma oportunidade. Eu ainda sou da época do filme e a gente não tinha essa facilidade de divulgar o trabalho tão facilmente como é feito hoje. Então, a primeira dica é criar um bom portfólio. É claro que nós estamos falando de quem já está inserido, está iniciando nesse mercado. E esse portfólio, antigamente a gente precisava de um álbum e você levar até o cliente. Hoje a própria internet faz isso para a gente. Se você tem um bom portfólio e começa com uma fanpage ou mesmo o seu perfil pessoal a divulgar esse trabalho, você já tem possibilidade de alcançar muitas pessoas para verem o seu trabalho e quem sabe até te contratar. Muito bem. E fale também um pouco da sua escola de fotografia. Bom, aí vem a segunda dica, você perguntou qual é a dica que eu dou. É procurar um curso, seja ele profissionalizante ou um curso, pelo menos, para você iniciar, conhecer esse mundo da fotografia. E a nossa escola tem essa oportunidade. Aqui a gente trabalha com três cursos, do básico até o avançado. Isso para quem quer iniciar na fotografia. E dois cursos para quem quer já aprender a tratar essa foto que ele tirou. A escola é relativamente nova, mas os professores são de grande experiência, como é o meu caso, quase duas décadas na fotografia. Obrigado, Wilson. Eu que agradeço a oportunidade. Você que busca, então, ter o sonho do seu primeiro negócio, precisa se capacitar. Isso que nós vemos aqui é empreender. Luz, câmera e ação. O que rola na internet? Você vai ver as curiosidades e inovações. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.